Sabe aqueles pianos que tocam automático também, que tem lá um negocinho que ele fica tocando, que tem um motor e tal? Também muita gente chorou naquela época. E nem por isso os músicos deixaram de ser relevantes. Década de 80 começou a tecnologia MIDI a ser bastante difundida. Muitos músicos falaram, é o fim dos músicos, vamos boicotar músicos que utilizam MIDI. A gente adiantou nada e os músicos também não sumiram. Agora a gente tá na era da inteligência artificial. A gente passou nessa parte de instrumentos virtuais, muita gente reclamou e tá aí, todo mundo usa. Agora a gente tá com um problema muito grande, porque a inteligência artificial já tá fazendo um negócio absurdo de qualidade. Não dá pra distinguir, cara. Eu só consigo distinguir pela qualidade de MP3 zoado. Mas quando esses caras atualizarem esses servidores, ou quando essas aplicações rodarem nativamente no teu super processador da tua máquina, agora todo mundo é produtor musical agora. Então é o que eu falo pra galera. Mais do que nunca, a gente tem que focar na nossa performance musical. Fazer bastante vídeo. Por exemplo, aqui no canal do YouTube, sempre tô postando minhas músicas. A maioria dos materiais que eu posto aqui é o mesmo que toquei, velho. E eu não filme isso e tal. Então a galera pensa que às vezes é música de outras pessoas. São coisas, arranjos que eu mesmo crio. Agora eu vou ter que filmar tudo. O que vai ser meu diferencial. Enquanto outros produtores, né? Vão estar ali com altas músicas mirabolantes, com esses refrões maravilhosos. Só que você pensa, cara, mostra aí como você fez isso. Ah, eu fui aqui no Suno. Ah, então... Beleza. Ótimo. Agora eu não, cara. Agora eu vou filmar tudo. Eu tava até agora conversando aqui com um artista, que tava aqui em casa agora. E a gente, toda vez que agora eu vou fazer música no YouTube, velho, eu vou ter que mostrar eu tocando alguma coisa. Eu vou ter que mostrar o vocalista cantando, a gente fazendo as dobras e compondo. Esse vai ser nosso diferencial agora. Mais do que nunca a gente vai ter que gravar vídeo. Isso não fala só eu que crio conteúdo aqui no YouTube, né? Acho que todo mundo aqui hoje em dia é criador de conteúdo. Então a gente vai ter que estar mostrando a cara a tapa o tempo todo, porque ainda assim as pessoas vão valorizar aqueles que vão fazer, que fazem de verdade, com certeza. Isso eu não tenho dúvidas, né? E vamos criar alguma coisa aqui hoje também, né? O lance é a gente invadir as redes sociais tocando, mano, mostrando música. E o público ver isso, se inspira, mano. Tudo que é em abundância perde o valor, né? Por exemplo, você encontra ouro, diamante por aí na rua? Você não encontra, né? Então na música é mais ou menos isso. Vai ter aquele monte de música com inteligência artificial, só que ninguém vai valorizar, mano. Por quê? Porque é abundante, tem demais. E o que vai ficar raro? O que vai ser raro? Nós, que sabemos fazer o negócio, que tem a criatividade humana. Então a gente, mais do que nunca, tem que enfatizar isso e ter orgulho disso, entendeu? E mostrar pras pessoas. Se não, realmente, como a Ana tá falando, vai ser de existência geral. Essa aqui é uma área que eu não trabalho já tem algum tempo, mas eu já trabalhei muito nessa área, já tirei muito dinheiro nessa área de fazer música em estoque, né? Tem um tempo que eu não faço isso. E realmente, cara, essa galera, infelizmente, perdeu o emprego, mano. Ou tem aquela outra forma, você usar a inteligência artificial como ferramenta. Aí vai chegar o ponto onde eu queria chegar. Enquanto outras pessoas vão estar lançando aí três músicas por semana, enquanto a gente, como músico, consegue lançar uma por mês, e olha lá, usando a inteligência artificial como ferramenta, você vai conseguir, velho, lançar muita música. Pô, mas Jorge, é meio fake, pô. Vou pedir pra inteligência artificial fazer a melodia pra mim, fazer não sei o que, ou é? O que eu vou fazer agora? Eu vou na inteligência artificial, crio uma música bem bacana aqui, massa. Gostei da bateria, gostei da guitarra, mas não gostei do baixo. Ou como música, eu vou pegar a música e vou tirar a música, vou transcrever a música inteira. Tipo assim, um trabalho, às vezes, uma música complexa que demoraria uma semana, eu posso terminar em um dia agora. E continuar fazendo música em escala industrial, só com diferencial. Quando você grava no estúdio, né, isso que eu tô falando de hoje em dia, a qualidade é muito superior a uma música dessa, aqui do Udio, por exemplo, né? Vou dar o play aqui mais uma vez. Ó. É uma qualidade ainda muito digital, velho. Você escuta muito artefato digital ainda. A galera que faz beat, que usa Splice, usa Arcade. Não precisa mais. Você vai aqui, cara, pô, cria uma linha melódica pra mim. Você escuta? Se você for um produtor musical de verdade, eu vou pegar esse toquinho, vou fazer aqui, vou reproduzir aqui, essa cor com o timbre que eu quero, de maior qualidade. Entendeu? Ou seja, o produtor musical e o músico ainda tem muitas vantagens, né? O cara ali que é amador e criou isso aqui, realmente, o beat é legal. Mas eu, como beatmaker profissional, como produtor musical profissional, a inteligência artificial que criou isso aqui, mano, eu não vou usar isso aqui. Eu vou melhorar isso aqui, tá ligado? E vou ganhar tempo. Eu não vou precisar criar. Então a gente vai ter uma nova geração de músicos bem preguiçosos, né? E eu tô falando isso, galera. Eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom. Mas se você não usar, você não vai conseguir lançar com tanta frequência. Se você não lança com tanta frequência, você fica irrelevante. Porque os algoritmos das redes sociais e das plataformas de streaming vão ser alimentadas com músicos o tempo todo. Já são alimentadas com músicos o tempo todo. Agora, você é avassalador. Então você precisa acompanhar esse ritmo. Como que você vai acompanhar esse ritmo se você não tem inteligência artificial? Como você vai competir? Não tem como competir. A questão é essa. Não tem como você competir com isso, velho. Então você vai ter que usar o seu favor, como o rapaz aqui comentou aqui no chat, usar como uma ferramenta, né? Foi o Tars Beats. E dá pra usar como ferramenta? Vamos lá, gente. Sugestões. Vamos fazer uma música em português. Vamos ver como que tá o idioma português aqui no Suno. Depois a gente vai pro Ujo. Faça uma letra de uma música grunge. Estilo que é pro Jam, Sun Garden. Na linha do Sun Garden. Bem tosco mesmo. Vamos ver o que ela vai fazer. Em português, ó. Vamos fazer um grunge em português. Vou copiar aqui. E vamos colar aqui no prompt do Suno. Já colocou, né? Tudo bonitinho aqui. Vamos ver se ele... Style of Music. Grunge. Grunge. Na linha do Metal. Grunge do Metal. Estou na... Será que vai entender isso aqui? Title. Grunge do binário. Generate. Display public? Aham. Pronto. Vamos fazer o nosso grunge. Vamos ouvir. O nosso grunge. Não sou poente, eu me perco Nesta cidade de concreto e ciência Resultos dias com chumbo Estrangulando o que resta de vida Nas ruas vazias Ecoam os gritos Dos que perderam toda a fé Em um mundo que só oferece Dole, desespero, doença Nas sombras eu vejo o reflexo De todos os sonhos que se quebraram As conversas queimadas Como fumaça De uma fogueira de esperanças fracassadas Nas ruas vazias E com ambos gritos Dos que perderam toda a fé Em um mundo que só oferece Dole, desespero, doença Mas isso é muito bom Contra as correntes que me prendem As memórias de um passado Que me assombra a cada respiração Nas ruas vazias E com ambos gritos Dos que perderam toda a fé Em um mundo que só oferece Dole, desespero, doença Previsível, né? Mas beleza E aí? Comentários, por favor Déspero Mas beleza E aí?